Música Fala pra toda a beleza Ouve aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui novamente com o nosso Nossa, novamente com o nosso episódio Mas, novamente com a nossa série de Minecraft A série Sim pessoal, estamos aqui novamente com a série, né Que é uma série que vocês estão gostando bastante Eu estou gostando bastante do feedback de vocês Muito obrigado todo mundo, tenha deixado o seu like favorito aí na série, beleza E bom, vocês estão gostando dessa parada aí de super-herói Não sei o que, né Rezende até fez uma torre da justiça O negócio tá bruto, né pessoal Vocês viram aí que o negócio tá bruto, né Bom, muita gente pediu pra fazer o Deadpool e o Flash Bom, eu vou fazer todos os heróis, eu acho Que estão falando comigo no Whats E beleza Muita gente pediu pra fazer o Deadpool e o Flash Bom, já que eu estou vendo uma série, pessoal Que chama Flash É uma série muito boa, pessoal Uma série muito boa Tipo, uma série mesmo Tipo, não é de desenho nada É uma série mesmo Eu vou fazer o Flash Porque eu estou gostando muito da série, beleza Então, vamos começar, pessoal Vou entrar aqui na nossa casinha Deixa eu pegar aqui a minha armadura do Wolverine Tirar aqui, beleza Deixa eu pôr aqui ela Opa, tem lã aqui Nossa Eu entrei em umas Dungeons, pessoal Eu peguei muita tem Vocês não estão ligados Eu peguei muita tem Mas vamos lá, vamos começar aqui Beleza Eu preciso disso Light Eu iluminei bastante esse Light Também esse Light em Stone Vamos lá Red Cloth, beleza Eu tenho uma aqui Eu tenho lã Eu tenho bastante lã Beleza Eu tenho aqui, beleza Beleza Vamos fazer aqui um pouco, então Aqui Aqui, beleza Fizemos 16 Preciso de teia Teia aqui, teia Beleza Como que faz o negócio Beleza Já sei como que faz Aqui, 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 aqui Ih, rapaz Por que você tá aqui bugando? Beleza 2, 2, 2 2, 2, 2 Ih, rapaz Calma 3, beleza 4 4 5 5 5 Dá pra fazer até 6 Dá pra fazer 6 Beleza Beleza Fizemos 6 1, 2, 3, 4 1, 2 Acho que não vai dar lã Não vai dar lã suficiente Beleza Ah, deu 17 Beleza Beleza Eu fiz 17 aqui Beleza Beleza Vamos lá Vamos pegar aqui esse minério Que eu peguei Peguei um pack desse negócio Pessoal Peguei um pack desse negócio Minei muito Minei muito mesmo Ó Aqui, aqui, aqui Beleza Aqui, aqui Ai, fizemos o capacete Fizemos o capacete Ih, rapaz Como que faz Ih, é fácil É fácil O peito é fácil Beleza Fizemos o negócio do flash Será que o capacete já dá poder? O capacete não dá poder ainda não Ah Ah Tem que ter armadura completa Ah, nem 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 Eu tô com a botinha do Hulk também, pessoal Porque o Luguin esqueceu comigo a botinha dele Ih Eu preciso desse negócio aqui também, ó Light Tem que fazer Nossa Eu vou gastar muito nesse minério, velho Ai Eu vou gastar muito Ui Que dó Que dó Beleza Fiz Agora é assim Aqui, aqui Aqui Beleza Coloca aqui Aqui, aqui Aqui Ô caraca De crafting bugado E fizemos o peito Ai Fizemos o peito Ai Ih, rapaz Ih, rapaz Tem que fazer mais um, velho Nossa Eu queria economizar esse minério Porque é meio complicado de se achar Vou ter que gastar tudo, meu Nossa Nossa, meu Nossa Que dor no peito Que dor no peito Aqui Coloca O que mais eu preciso Ih, rapaz Calma 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 Como que é que faz É Dois Dois Beleza Calma Nossa Tô me confundindo, pessoal Tô me confundindo É muita coisa É muita coisa Fizemos a calça E a botinha Como que eu faço Nossa, velho Eu gastei muito desse minério Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Nossa Eu vou gastar quase tudo Meu negócio Meu Pra fazer o flash Nossa Sério Isso, meu Aqui 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 Não, é o contrário É o contrário É o contrário Ih, rapaz Ih, rapaz Fizemos Fizemos a armadura inteira do flash, pessoal Vocês estão prontos? Vocês estão prontos? Pra correr mais que a luz? Pra correr mais que, mano Sei lá Pra correr mais que tudo? Vocês estão prontos, pessoal? Vocês estão prontos? Vamos lá Vamos lá Vamos colocar aqui Um Dois Três Ah, eu corro rápido Mas eu achei que ia ter mais coisa Eu achei que ia ter mais coisa o flash, meu Tipo, eu corro muito rápido Mas eu achei que ia ter mais coisa Eu achei que ia ter mais Deixa eu pegar uma comida lá dentro Deixa eu pôr Ai Ai Nossa, eu não consigo entrar direito Põe aqui, põe aqui, põe aqui, põe aqui Beleza Deixei minha Luxe Sword aqui Deixa eu pegar isso daqui Beleza Vamos comer, comer Comer, comer Beleza Vamos ver aqui O que que vai me fazer Deixa eu pegar a botinha do Hulk Deixa eu pegar minha roupa do Wolverine também Cadê minha roupa do Wolverine Aqui Um vestido que fica mais forte, meu Um vestido que fica fortão Combinando as roupas Por exemplo, quem não sabe, pessoal O mod Unlimited Ele consegue, tipo assim Se você combinar a roupa do Wolverine Com, sei lá Com a roupa do Flash Você pode correr rápido Acho que é a bota que dá É a bota que dá velocidade, meu Nossa Pera, deixa eu fazer um teste É, eu corro rápido Com a bota do negócio Mas que a bota do Flash Eu corro muito mais rápido, né Eu corro muito mais rápido É, bem mais rápido Ih, rapaz Ih, que isso É, que a bota do Flash Eu corro muito mais rápido Beleza Mas, por enquanto É o Wolverine que eu tô gostando mais Vou deixar aqui, ó A bala dos heróis Deixar o Flash aqui Vou deixar o Wolverine também Deixa o Wolverine E a botinha do Hulk Vamos ver se a gente dá pra fazer mais alguma parte de algum herói Unlimited player Vamos ver Deadpool Será que dá pra fazer o Deadpool, mano? O que é que é? Ant-Man Switch Nossa, esse Block Iron É chato de se pegar, hein, pessoal É complicado Mas dá pra fazer a cabecinha do Deadpool, hein, pessoal Pra começar Porque, ó Precisa de Iron Isso daqui Precisa de Black Iron Então vai ser muita coisa Eu não sei, pessoal Eu não sei o que eu faço O Batman Alguém já é o Batman, pessoal Isso daqui é o que? Black Iron também, né Putz, velho Putz, vou ter que minerar muito Black Iron, meu Sério Vou ter que minerar muito Black Iron Tá, eu vou minerar depois Vamos ver aqui algum outro Robin, mano O Robin é da hora de fazer, será? O Robin seria da hora de fazer, pessoal É que o Robin é meio... Meio joga pro outro lado Vocês não acham? Vocês não acham? Que o Robin joga pro outro lado? Então, né Então, então Então Vamos ver aqui Vamos ver aqui Ai, vamos lá, pessoal O que eu vou fazer aqui agora? Ih, rapaz Ih, rapaz O que é isso? Tem umas... O que que é isso? O que que é isso? Eu não aguentei, não Pessoal Eu chamei o Mike pra vir aqui, ó Oi, Mike, bom? Oi, João, bom? Moça, você acha que essa espada é boa? Olha aí essa espada Deixa eu ver se a espada sua Nossa, sei que vocês podem rebosar Moço, a minha garra é muito apelona Dá uma agarrada em mim A garra do Wolverine é muito apelona Isso, eu buguei, eu não consegui nem investir Volta aqui, volta aqui E o Mike, pessoal Como vocês falaram Ele é o Homem-Aranha Então vai ser o Wolverine Contra o Homem-Aranha Então quem você acha que vai ganhar? Quem você acha que vai ganhar? Você nunca viu o Wolverine ganhar do Homem-Aranha, não? Ai Vamos fazer assim Por já que a garra é a pelona, Mike? Vamos com a espada de diamante? Vamos com a espada de diamante Ai, eu quero muito Você quer ver a minha cara, Alphonse? Deixa eu ver Vou tirar o capacete, você tá preparado? Tua, vai Você gostou com o Hulk agora Mas eu tenho que virar o Hulk Eu fico normal, pera aí Como que você fez isso? Como que você fez isso? É o chapéu desse homem Agora sou eu mesmo Agora você é bom Ai, não to medido, eu to chorando Eu to chorando Então você espalha de diamante Você tem uma aí ou você quer que eu faça uma? Não tem uma Você é besta? Vamos deixar o espalha aqui Aquela espalha da fortuna É a espalha xerê, né moço? A espalha xerê Xerê, vamo lá então Vamo lá, pessoal O que é que vai ganhar? Eu tenho uma arma especial Homem-Aranha construiu uma arma especial pra mim Ih, rapaz, o que é? Então vai, pode começar? Você corre rápido? Eu corro Ó, ó Ó, ó Tô mais rápido que o Flash, vai Então vai Três Dois Dois Um Vai Ih, vai Vem, moço Ih, rá Que que é isso? Ai Se você teleporta Quero ser, quero ser, quero ser Quero te ver não Tô te procurando também, cadê? Eu teleportei, teleportei Olha pro lado, eu acho que ele vai me ver, hein Calma, eu caí num buraco Olha pro lado, eu vou até me ver Cadê? Você vai subir, vai ver Cadê? De frente da casa, perto da casa Cadê você? Você não vê, você é bobo Eu sou bobo Vai pra sua casa, vai pra sua casa Tô na minha casa Vai pro outro lado, vai lá Que lado? Aqui? Peraí, você ficou invisível? Não tô te vendo Não, eu tô na frente da minha casa Peraí, deixa eu ir de novo Deixa eu ir Ih, rapaz Peraí que eu vou pegar o Flash Vamos ver se o Flash é bom Tanto essa Flash comigo O Flash é muito rápido Ih, rapaz Ah, você tá aí na sua casa Ih, rapaz, você tá aqui do lado Vai, vamos, 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 vai Tá vendo? Tá vendo, tá vendo? Tô Você sumiu Vai, bora, bora, bora Você tem quantos corações, Mike? Ih, eu tenho também Tem um monte Vem, Wolfão, você não é bom? Vem Por que esse trem que você joga? É minha T de aranha É tipo um Ender Peel Sério? Uhum Wolfão, se liga agora Tá vendo? Você é da minha casa? Uhum Olha aqui Meu Deus Você foi destruindo Meu Deus Como é que eu explodi a casa, gente? Como é que você faz isso? Eu quero usar um item Vou matar Vou matar Vou matar Nossa Vem, moço Vem, vem, monstro Vai Vai Nossa, o Mike tem muita vida, pessoal Ai Ai Vem, Wolfão Cadê você? Ai, eu tô preso na minha própria teia Eu também Sai, ai, ai Sai, Miguel O cara fez um quartinho assim Para, Mike Ai, eu vou Eu vou morrer Eu vou morrer Eu vou morrer Não, não Não, não Não, não Nossa, galera Como o cara é bom, Tony Mas, acho que o Um flash não tem reisenação de vida Vai com o Wolverine mesmo Peraí que eu 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 Peraí que o Mike é muito forte Ele me matou em vários Em um hit Só me Ele me matou em um hit Só bom Só é bom, não Tem esse rank pra você Vem cá, ó Deixa eu ver, deixa eu ver Tá vendo esse rank? E, rapaz, o que é isso? Entra aí dentro Onde que eu entro? Aqui ó, bem aqui no meio Aqui ó Calma, deixa eu ir na frente Aperta bem aqui ó Onde eu tô Não, não é na frente não É atrás Ih, ah tá Tô vendo Aqui ó, bem aqui ó Aperta aí E eu tô vendo esse Peraí que eu Atira livre Que trem é isso? Eu vou explicar aquele planeta Você vai esperar aí Tô chegando aí Você vai esperar aí Você não vai chegar tão rápido? Vou Você não vai chegar rápido? Eu só vou pegar um item Que você vai ver Você não vai chegar rápido aqui? Vou chegar rápido Cadê o seu, homem? Você gostou o Hulk? Ficou aí pro céu Pra você ver Hulk corre mais rápido Que o Chambras Cadê o seu? Eu vou atirar, hein? Pode tirar Eu vou atirar Atrás, atrás, atrás Atrás de você Já tô vendo um negócio verde Se movendo Cadê? Que que é isso, Alfonso? Eu quebrava o terreno Eu vou parar Porque senão Eu vou acabar tudo Terreno aqui do pessoal Depois eu reconstruo Isso daqui, pessoal Mas Que que é isso, Alfonso? Explodiu tudo Ah, mas não foi nada importante Tipo, não É, não quebrou nada De importante Mas, pessoal Eu vou ficando com o vídeo De hoje por aqui Micae S Quer falar um negócio? Quer falar um trem? Quer falar um trem? Fala, fala Uma poesia O fão é bom O fão é bom Então, é isso, pessoal O canal do Micae Vai estar aqui Junto na descrição Com o pessoal da série, né? E é isso aí Espero que vocês tenham gostado Like, favor Quem dá like favorito É o que, Mike? Micae, é o Otonive? É o Otonive Mas tem que Pera aí, vem cá Vem cá, vai pra minha cara Tá vendo? Aham O fão favorito, galera Vira o Hulk agora Pera aí Deixa eu pintar o aqui Ai, favorito E adeus Faz um episódio Tchau Tchau